Jesus, o Guardião Quem carrega no coração o amor de Cristo, sabe o que é não se entregar na vida. Provas e aflições, tudo isso já está previsto, profetizado e escrito na santa palavra de Deus, nossa guarida. Os filhos de Deus já sabem que neste mundo só serão felizes as ovelhinhas que são guiadas pelo sumo e bom pastor, que com seu amor sublime e profundo não nos deixará à mercê das feras, dos sofrimentos e de nenhuma dor. Nesta tua árdua jornada, segue firme meu amigo e meu irmão, e não tenhas medo de nada na estrada, pois contigo está Jesus, o teu Guardião, aquele que te ama de verdade e que te abençoa em tua missão, mostrando-te que a felicidade não está na aventura de uma longa viagem, mas nos pequenos atalhos do teu coração.